Música A gente vai conhecer quem será o desafiante do gigante Corneira Azul pesando 82 quilos 1 metro e 73 estreando na competição Representando a equipe Mardone Team Farias Tigre Rei Francisco Antônio Barata Música 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 Porque eu explico o que me vê Construita na balada, tenta Quem sabe de mim não vê nada Porque a confiança é uma mulher Que te beija, te abraça, te rouba e te mata Desacredita, tem pensar só naquela Se uma busca ameaçar, me catar, piso O pico deu uma vela Fique pra onde não, vou em casa Na missão, me trovar pra coar De camisa larga, vai saber Pois que sabe qual é a maldade Comigo inimigo não me quer Tocou a companhia pra gravar meu fim Dois maluco, a lado fim No isqueiro me sovi Pronto pra chamar minha Aperta pra falar que eu pegava a maldade E ela tava lá A dia mentirosa, no tap, que eu vou falhar Espírito do mal, tô Onde você tensar Pararei pelo meu café E ao seguinte, eu me saio pelo seu E ao mesmo tempo, eu me saio pelo seu E ao mesmo tempo, eu me saio 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Fora! Fora, legal! Fora, legal! Fora, legal! Tempo! Tempo médio! Tempo médio! Vamos lá! 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 Vamos lá!